A Realme sempre entregou fones com ótimo custo-benefício e claro que eu também comprei o Realme T300 para testar. E ele foi na mesma linha, tá? Um fone barato, ótimo som e bons recursos. Um fone que pode ser uma opção bem interessante para quem quer economizar e ainda assim investir em um produto de qualidade. Acessando a minha tabela comparativa pelo link aqui da descrição, você vai ver que pelas notas e posicionamento, ele está com níveis de qualidade comparáveis com produtos bem mais caros. Mas claro que aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo em detalhes e dizer se vale a pena ou não. Os links de compra vão estar aqui embaixo caso você tenha interesse. Bom, já fiz o unboxing aqui e vou te mostrar mais detalhes de tudo que vem nele aqui, né? Vem nessa caixinha tradicional da Realme, essa caixa laranjada, tá? Tá aqui, Realme Buds T300. Aqui a gente tem algumas especificações, né? Tem drivers de 12.4mm, drivers dinâmicos, uma redução de ruído ativo, que é o cancelamento de ruído, 30 decibéis, são 40 horas totais de autonomia. Tem o áudio espacial 360, que é um efeito muito legal. Tem também modo jogo para uma latência baixa e a conexão Bluetooth dele é a 5.3, tá bom? Ele vem aqui com o manual bem completinho. Tem aqui as informações em inglês, um cabinho curtinho, USB tipo C, dessa vez branco, né? Já tá vindo branco, já tem um tempo, não é mais aquele amarelo. E aqui a gente tem dois pares de borrachinhas extras e os fones aqui, diferente daqueles fones ali do Realme Buds Air 3, Air 5, Air 5 Pro, Air 6, né? Tem um design aqui um pouquinho diferente, entrada de carregamento USB tipo C na parte de baixo, Realme aqui na parte da frente dele com um ledzinho aqui e na parte de trás não tem nada nem na parte de cima, tá bom? Então tá aqui os fones que tem esse design padrão novamente, com esse mesmo tipo de encaixe, com essa angulação e a cabeça dele também bem padrãozinha, tá? Com as hastes pequenas, tem aqui um baixo relevo que é mostrando aonde que é a região dos toques dele. E aqui os contatos com a case e o microfone principal também tem outro microfone aqui na parte de cima, tá bom? E eles têm o mesmo material da case aí, então fica bem legal e ficou confortável também, tá bom? Os fones tem 43 mAh, o que dá uma autonomia de 8 horas, mas contando com a carga da case que tem 460 mAh, dá um total aí de 40 horas. Mas é claro, isso depende muito aí do volume que você vai estar usando, tá? E isso é sem ANC. Com ANC cai para umas 5, 6 horas e 30 horas totais. Os fones tem uma resistência IP55. E o que eu tava esquecendo de falar é que além disso ele tem carregamento rápido, tá? Colocando aqui os fones dentro da case, você já vai ter aí depois de 10 minutos uma autonomia de 7 horas. Eu sempre mostro para você aqui o encaixe dos fones para você ver como que fica, mas geralmente os fones se encaixam bem nos meus ouvidos e também não incomodam, tá? Principalmente os fones desse estilo e desse design que são a sua maioria e neste caso não foi diferente, tá? Com a borrachinha correta o encaixe ficou muito bom, bem fixado e também confortável. Com esse Bluetooth 5.3 a gente simplesmente abre a case e ele já aparece lá no celular como o Realme T300 para a gente conectar. Geralmente não tem problema, mas se você tiver problema basta resetar e para isso você manda esquecer do seu celular. Retira os fones da case e segura pressionado nos dois ao mesmo tempo por 10 segundos até você ouvir uma mensagem de voz. Com isso eles serão resetados e basta você fazer a conexão normalmente. Bom, eu tô com os fones aqui conectados no meu tablet, tá? Porque simplesmente ele não encontra no iPhone, tá? Eu conectei todos aqui no iPhone, tentei região diferente, mas ele não encontra no iPhone simplesmente aqui no Android, tá? Então esse já é um ponto aí negativo caso você utilize iPhone, tá? Mas se por acaso você tiver esses fones, você vai poder conectar aí no Android, fazer as configurações, que as configurações vão ficar salvas no seu dispositivo, tá bom? Mas vamos lá. Tá conectado aqui então e mostra como que tá as cargas, tá? Dos dois lados aqui dos fones. E aqui a gente tem a parte de cancelamento de ruído que eu já vou te falar. Mas vindo aqui primeiro a gente tem os modos de equalização, a gente tem serenata, som original, graves puros e graves profundos, tá? E a gente tem também a parte de personalização, a gente pode simplesmente vir aqui e criar uma equalização personalizada. Só que olha só, são poucas frequências que a gente consegue configurar, né? Isso daqui é bem limitado, tá bom? E voltando aqui, a gente tem o áudio espacial também, né? Que a gente pode selecionar aqui ativado ou desativado. Quando a gente manda ouvir ele começa a tocar aí um som mostrando pra você qual que é a diferença dele ativado e desativado, tá bom? Isso aqui fica muito legal. Tem aqui também modo jogo pra você ativar e desativar através aqui do aplicativo. Encontrar o telefone, no caso aqui, basta a gente tocar quatro vezes aqui em qualquer dos lados que ele vai começar a tocar no dispositivo. Já começou a tocar aqui o tablet, justamente porque eu toquei. Isso aqui é interessante, né? Uma função que eu não tinha visto em fones assim ainda, pelos toques aqui. Basta você tocar que ele vai começar a tocar o seu dispositivo pra você poder encontrar, né? O seu celular, no caso aqui, o tablet. O dispositivo que ele estiver conectado. Tem aqui também as configurações dos botões. Ah, e se você também não achou interessante, né? Ele não tem uma versão de layout pro tablet. Ele mostra simplesmente essa versão pequena aqui mesmo, tá? Bem estranho, né? Mas vamos lá. Aqui nas configurações a gente tem o toque duplo, toque triplo ou então tocar e segurar. E a gente tem essas opções aqui, ó. Play, pause, próxima música, chamar assistente ou não fazer nada. Isso tocando duas vezes aqui no lado esquerdo. No lado direito são as mesmas opções. Tocando três vezes a gente já tem mais opções, né? Então já pode mudar de música, aumentar e diminuir o volume. Alternar dispositivos, chamar assistente, modo jogo ou então não fazer nada. Isso do lado esquerdo e também do lado direito, tá bom? Então, pra tocar e segurar, você tem essas opções de controle de ruído ou chamar assistente ou então ativar ou desativar o modo jogo, as mesmas opções aqui dos dois lados, tá? Então, bastante configuração aqui dos toques também, tá? E falando aqui agora do cancelamento de ruído, né? Se ele estiver desativado aqui, vai estar simplesmente isolando através das borrachinhas mesmo. Mas selecionando aqui o cancelamento de ruído, tá? Ele vai isolar ali que ele vai reduzir os ruídos ao seu redor, aqueles ruídos padrões, né? Como você já deve bem conhecer essa função. Bom, o ANC dele funciona, tá? Mas é claro, não é dos mais eficientes. O som de um ar-condicionado ou de um ventilador, por exemplo, ele vai reduzir bem os ruídos, mas não completamente, tá? Você ainda vai conseguir ouvir que esse aparelho está ligado ali no seu ambiente, tá? Mas nem se compara com o modo normal aqui, tá bom? E nesse modo aqui, ainda falando do modo ANC, ele tem ainda um chiado de vento que ele transmite aí para os ouvidos, é um pouquinho desse chiado, tá? Agora a gente falando aqui no modo transparência, que é o oposto disso, também funciona. Só que não é tão eficiente assim. Na prática, você vai estar ciente de tudo à sua volta, porque você consegue ouvir o ambiente, as pessoas. Dá até para você conversar, assistir televisão nesse modo. Mas você ainda percebe que tem ali um bloqueio nos seus ouvidos, porque ele simplesmente não abre completamente os microfones, tá? Mas funciona, você vai conseguir utilizar, só não é tão eficiente assim. E o chiado que ele transmite também não é dos mais exagerados, tá? E para você que vai utilizar o microfone desses fones, essa daqui é a qualidade de captação do Realme T300. Então avalia aí se é uma qualidade boa o suficiente para você ou não. Mas é claro, testando aqui também, se você estiver no ambiente aí com barulho, né? Bastante pessoas conversando ao seu door, no ambiente mais ruidoso, como que é a redução de ruído dele em ligações. É assim que as pessoas vão ouvir do outro lado, se você estiver nesse tipo de ambiente, tá bom? Bom, e a Realme realmente tem uma facilidade em trazer qualidade de som para os seus fones bem baratos, né? O Realme T300 surpreende com um volume muito bom, mas não é um volume que chega a incomodar ou machucar o ouvido quando ouvir no máximo, tá? Os subgraves são bons, com uma batida macia e bem posicionada, deixando o som bem preenchido. Junto com os graves que não exageram, mas que tem uma batida prolongada e aconchegante, ainda mais no efeito graves puros. A maior parte do tempo os médios são equilibrados, em alguns momentos são os agudos que puxam bastante, o que se ajusta utilizando os efeitos, né? Dependendo do que você estiver ouvindo. Como, por exemplo, o que eu mais gostei, que foi justamente o graves puros. As vozes também são claras e bem definidas, sem interferências, e o áudio espacial, muito bom. Te deixa imergido ali no ambiente da música, um efeito muito legal de espacialidade, literalmente. Bom, galera, então assim, ele é um fone que não traz o melhor ANC e nem o melhor modo ambiente, tá? Mas são recursos que funcionam. O que ele traz destaque é mesmo a qualidade de som, tá? Olhando na minha tabela, você vai ver que nesse preço, ele se destaca de verdade em comparação com os outros. É bem verdade que se você gastar aí uns 50, 100 reais, você muda de nível de fone, tá? Mas pra quem quer gastar só os 150, que já não é mais só 150, né? Vai pra uns 180 reais por aí, por causa das taxas. Pensando em som principalmente, vale a pena, tá bom? Só quem utiliza iPhone aí que tem que saber que o aplicativo não vai funcionar, beleza? Mas manda aqui nos comentários qual produto da Realme você já testou, o que você achou. Isso ajuda demais o pessoal, tá bom? Deixa o seu like se você gostou desse review, inscreva-se no canal, um abraço e veja agora os testes de lei. Até hoje, a gente tem um resultado ali no SP500, fica praticamente cinco vezes o que deu o SP500. E na Nasdaq 100 também, a gente... E na Nasdaq 100 também, a gente tem um resultado ali no SP500.